Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente do costume para vocês. Eu estou aqui com minha mais nova aquisição, que são esses marcadores da Touch e eu vou fazer um review com teste para vocês. Esse material eu comprei na Shopee e estarei deixando o link na descrição caso vocês queiram dar uma conferida depois. Então agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, eu peguei esse conjunto aqui com 60 peças. Eles vieram aqui nessa espécie de mochila que eu achei até bem prática para guardar ou até levar para algum lugar. Aqui do lado vem escrito que é destinado a profissionais de um ramo artístico. Bem interessante. Vamos abrir aqui agora para dar uma olhada na gama de cores que temos à disposição. É, realmente tem uma disponibilidade bem interessante de cores. Com boas variações de tons, claros e escuros de cada cor. Sobre o formato, não foge muito do padrão de outros marcadores que eu já vi. Eles são a base de álcool. Ele tem uma ponta chanfrada de um lado, para cobrir mais zona ao pintar. E também possui uma ponta fina, que não é pincelável para detalhes menores. Eu não sei se são recarregáveis, mas imagino que não. Aqui tem escrito Touch Young, mas já vi modelos parecidos com esse com outros nomes, como Touch 5 ou Touch Cat. Talvez sejam linhas diferentes do mesmo produto. Lembrando que eu não sou patrocinado, mas se a marca quiser dar uma focinha ao canal, será de grande ajuda. Aqui eu tenho outro modelo de marcador, que é da marca CIS, e eles são basicamente do mesmo tamanho. O da CIS também possui ponta dupla. Eles podem até ser diferentes no visual, mas eu acredito que a proposta seja a mesma, sendo que os dois são marcadores de entrada, só que o da CIS é um pouco mais carinho. Agora chega de conversa, e bora logo ver se presta. Aqui eu já testei todos os marcadores, e fiz uma espécie de gabarito, para não me perder em meio a tantas cores. Eu achei as cores bem vivas, e nenhum dos marcadores veio com defeito. Eu vi que ele transfere muita tinta para o papel, mas nesse caso eu não usei uma folha específica para o marcador, mas acho que isso dá para ser resolvido com um pouco de prática e atenção. Eu fiz esse desenho bem básico, para pôr os marcadores à prova, e ver se eles realmente valem a pena. Lembrando mais uma vez que eu não sou patrocinado, então irei falar todos os prós e contras, e se vale a pena ou não adquirir esse conjunto. Eu vou começar fazendo uma cor base, para depois trabalhar com algum sombreado por cima. E logo de início, já percebi que os marcadores realmente transferem muita tinta para o papel. Para as pessoas que não tem o óbito de trabalhar com o marcador, talvez seja um pouco complicado controlar o traço logo de início, mas um pouco de prática resolve. Interessante, que por mais que a ponta não seja pincel, ela cumpre muito bem o seu dever. Ah, e outro detalhe que eu percebi, foi que os marcadores não mancharam os contornos que eu fiz no desenho com preto, e isso é bom. Aqui, ao passar uma cor mais escura por cima, percebi que as cores misturaram bem, e não desbotaram. No entanto, os intervalos entre as camadas de pintura, tem que ser maiores, pois eles molham muito a folha. Só quem trabalha com marcadores, sabe o quanto é satisfatório. De longe, é o meu material favorito. Qual é o seu? Deixe aí nos comentários. A cor é bem viva. Pena que não veio muitas variações de amarelo, e também não veio tantas variações assim de marrom. Mas nada que não dê pra trabalhar com outras cores. E nessa parte aqui, eu realmente me arrependi muito de não ter usado uma folha mais grossa. Um ponto positivo de espalhar muita tinta, é que mesmo com a ponta fina, eu consigo cobrir uma área bem grande do desenho. Mas como consequência, você corre o risco de manchar o que tiver atrás do que você estiver pintando. Então é sempre bom pôr uma folha por trás. Outro problema, é que você corre o risco de acabar muito rápido com seus marcadores, se não usar do jeito correto. Sobre molhar muito o papel, eu acho que se usar uma folha mais grossa, possa resolver esse problema. Mas no geral, mesmo sendo um marcador de entrada, achei esse material muito bom, e um ótimo custo-benefício, que atende a proposta que ele se apresenta. Então é isso aí galera, esse é o desenho finalizado. A folha enrugou um pouco, devido ao excesso de tinta que os marcadores passam. Como podem ver aqui atrás, transfere muito mesmo. Tem que ter uma atençãozinha nessa parte. Mas fora isso, pelo preço que você encontra esse material, ele entrega muito. Gostei bastante do resultado, acho que vale super a pena o investimento. Em breve eu pretendo fazer novos testes com esse material, em outros tipos de desenho, então já se inscreve pra não perder. Se puder deixar o like pra ajudar na divulgação, eu agradeço demais. Espero que tenha gostado do vídeo, e até a próxima.